O meu pai, também ele era de bom coração, agora minha mãe, vou te falar uma coisa, minha mãe é uma santa, de pessoa tão, tão, tão boa que era. É mesmo, vô? Minha mãe, posso considerá-la como uma santa. Meu Deus do céu, que mulher linda, nossa senhora. Vô, então dentro de casa você já teve bons exemplos. Ô, pô, viz de mania. E assim, ó, se você começasse a mijar fora do pinico com o seu pai, o que acontecia? Aí é que tá. Mas acontece o seguinte, que graças a Deus me trataram sempre muito bem. E eu, sabe o que que era? Me trataram muito bem por devido a um problema também. Eu era sempre doente. Você era sempre doente? Sempre doente. É mesmo? Saia. Ficava 10, 15, 20 dias na cama doente. Quando acabava de sair, lá pegava a outra. Nossa, vô. Eu era um menino doente. Todo mundo falava que eu não ia pra frente. É. É mesmo? Aí eu, um médico. Ficou com a minha mãe, só falar. Eu vou tratar desse menino. Porque aqui tinha um médico só. Só. E você tinha que ir lá com ele. Não tinha outro lugar pra você ir. Não tinha. E ele vinha a situação. Certo. A situação da família da minha mãe, tudo doenteio. E ver um menino desse jeito, que não arribava de jeito nenhum. Não arribava? Não, eu não arribava de jeito nenhum. Saia de uma doença, pegava outra. Tudo quanto é doença que existia, eu pegava. É mesmo? E aí depois ele tratou de mim. E como é que foi? Ele tratou e deu certo. É, ele tratou de mim. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha 5, 6 anos. De idade? É. 5, 6? E você lembra disso? Eu lembro. Você lembra? Lembro. É mesmo? Opa. Que legal. Meu Deus do céu. Meus braços ficam caíram. Aquilo que era crivado de injeção, assim. É, de tanta injeção. De tanta tomar injeção. E tinha que tomar, senão eu morria. E o vô, o vô era um menininho magrinho. Fra... É, vô. O vô. Mas eu vou falar um negócio pra você e você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo, viu? Na sua infância você passou um problema difícil, né? Mas esse problema não fez você se tornar uma pessoa melhor? Uma pessoa mais bondosa? Ah, eu era o normal. O que eu era? E então me diz. Desse problema que você passou, você tirou algum aprendizado? Ou não? Fez o quê? Desse problema que o vô passou, você teve algum aprendizado? Aprendizado não. Ah, não? Não tô entendendo muito bem isso aí. Se... Se eu aprendi alguma coisa com isso? Isso, é. É, não, eu não aprendi nada. Só sabia que eu era doente. Sarava de uma, pegava a outra. Tudo quanto é doença aqui que existia na cidade... Você era o cara que... Ou anésita pegava. Você gostava de experimentar todas. E graças a Deus depois afirmei... Afirmou. Aí virei um trabalhador. Virou um trabalhador. Trabalhador. Porque olha... O que eu trabalhei na minha vida cai... Não é brinquedo? Não. Não é? Não é pra qualquer um. O que eu fiz na minha vida. Eu trabalhei demais. Demais. Demais, demais, demais mesmo. Eu não tinha forma pra nada, 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 nada. Nossa Senhora. O vô gostou... Gosta muito, né? Hã? O vô gosta muito de trabalhar. É, eu sempre gostei desse marinho. E depois, outra linha, a gente vai aprender... A própria vida vai te ensinando muita coisa. Ah, a vida ensina. A própria vida ensina, gente. O que que você lembra que você aprendeu com a vida... Que você nunca mais esqueceu, assim, na sua cabeça? Assim, você nunca mais... Uma coisa que eu sempre gostei de ser, ser honesto. Ser honesto, né? Ser honesto. E graças a Deus, eu fui honesto do comissão fim. Até hoje, né? Até hoje, eu... O que eu puder fazer com o junto, eu faço. De bom coração, né? Bom, feito de tudo de bom coração. Ajudar. Nada de fazer a coisa com interesse. Não, senhor. Ajudar. Eu nem fazia. Ajudar as pessoas, né, vô? De bom coração, né? De bom coração. Isso é muito bom, vô. E olha... É... Vou te falar pra você. Por isso que o vô se tornou um exemplo pra muitas pessoas. Pra muitas pessoas, é. Tá vendo? Que legal. Pois, outra. A gente era filho de gente pobre. De gente pobre. Não era filho de gente mais ou menos remediada, criança que não... Não. Tudo filho de gente pobre. É. E graças a Deus, foi sempre tudo bem. Tudo bem. Amém. Não posso reclamar da minha vida. Não, ninguém pode, vô. A gente não pode reclamar. Não. Tudo tem um motivo, um por acaso, né, vô? Por exemplo, o vô esperava que com 84 anos ia começar a ser reconhecido mundialmente? No mundo inteiro. Você esperava isso? Nunca na vida eu esperava uma coisa dessa. Então, vô. Tá vendo? Isso aí. Eu sou reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso mesmo. Parabéns, lindão. Não é de brincar, não. Não é de brincar. É. Graças a Deus. Amém. Eu levanto a mão pro céu. Amém, vô. Amém, amém, amém. Amém. Eu levanto a mão pro céu porque não posso reclamar. Amém. Ei, velho. Ei, velho. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp para dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Ness. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos. Participe do nosso grupo porque você não vai arrepender. Tchau. Tchau.